Deixa Jesus dominar a tua visão Deus tem mais na tua vida Aquilo que os teus olhos não viram E os teus ouvidos não ouviram E não subirão teu coração É o que ele tem preparado pra tua vida Se tu acredita nisso Rasga até o grito e adora até É glória É glória É glória É glória É glória É bíblia, vamos pra mim Capítulo 3 Diados dos Apóstolos Esse homem Vamos conjunturar que ele era um jovem Que eles todos os dias estavam acostumados A sua vida era apenas aquilo Pedir as esmolas Na porta formosa Todos os dias alguém colocava ele Na porta formosa Pra ele pedir as esmolas Da ouro, da prata E da ouro E da prata, todos os dias a vida dele era só aquilo A sua cosmovisão A sua visão de vida era aquela O seu objetivo era eu chegar no outro dia Pra ele ganhar mais esmola Estava acomodado Estava acostumado Com a vida mentira Com a vida sem graça Mas de repente Posso usar um dos irmãos? Posso usar? Vamos De repente Dois homens Dois homens Quantos? Mas só os quantos? Dois homens Era Pedro E João Eu sou Pedro Amém? Amém Ele é João Amém? Estavam andando Eram duas pessoas diferentes Não eram as pessoas comuns Eram servos de Deus Estavam andando De repente Posso usar o irmão André Amém? De repente Estava aquele O André era paralítico Mas ele não é Ó Estavam os cores Juntos E de repente Aquele homem Acostumado com aquela vida Pede mais uma vez Oro e prata Com as suas mãos estendidas Aí ele diz assim Olha pra nós Ele olhou pra ele Esperando receber algo Naquele momento Que eu saio Seu coração ficou Todo cheio de alegria Eu vou receber dinheiro Dessa vez Você não pediu Até pra eu olhar pra ele Daí Pedro Dá uma decepção pra ele Eu não tenho ouro Não tenho ouro Naquele momento Ele foi paquinal Naquele momento Ele sofreu uma decepção Mas aquela decepção Ele não estava nem imaginando O que que deu o Senhor Para a vida dele E voando Pedro disse Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Você falou da glória a Deus Amém Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta E entra Aquele homem Saiu soltando Saiu colando Saiu adorando A Deus Ei irmão Não fica acostumado Com a sua vida Do jeito que está não Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele Tudo mais Ele fará Deus quer te levantar O monturo Te colocar entre os príncipes Você não nasceu Pra derrota Você não nasceu Pra vacaço Você não nasceu Pra vitória Deus é contigo Ele não nasceu Ele não nasceu Ele não nasceu Ele não nasceu Ele não nasceu